É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje eu estou com a Jéssica que é farmacêutica na matéria pura. Hoje ela trouxe um produtinho, gente, que vocês vão amar. Eu uso e amo de paixão que é o gloss da matéria pura, que é incrível, não é, Jéssica? Exato, nossa, é sensacional. Pra mim é muito fácil falar desse produto porque eu amo. E agora que a gente tirou as máscaras, né, tá na hora de valorizar os nossos lábios. Com certeza. E esse gloss aqui, olhem aqui, gente, que é a embalagem, ela tem luz, tem espelho. Então é perfeito também pra um presente, não é, Jéssica? É um ótimo presente, agora pro Natal, amigo secreto, enfim. Pra dar de aniversário também, quem é que não ia gostar de receber, né, um gloss desse. Até porque ele, além de deixar, claro, a gente mais bonita, porque ele vai fazer parte da nossa make, do dia a dia, ele também contém na sua composição coisas que tratam dos lábios, não é? E deixa os lábios volumosos, hidratados, enfim. Essa é a grande diferença deles pra um gloss comum, né? Eu abandonei os gloss que são mais maquiagem e utilizo esses porque é dupla função. Sim, porque tu tem as duas coisas, não é? É, ele, além de ser lindo, poder ser usado na maquiagem, pode ser usado, pode e deve ser usado como tratamento também. Pois é, quais são os componentes que ele tem, Jéssica? Então, este daqui é o nosso Hialo Gloss. Esse é o que eu uso, porque eu não gosto de cor pra mim nos lábios, então eu uso esse transparente e amo. Eu já uso esse rosa aqui porque eu gosto... É, é esse daqui. É. Porque eu gosto de uma corzinha, né? Então eu prefiro este. Pra vocês, ó, só deixa eu abrir um parênteses, Jéssica, pra vocês que sempre perguntam. Quando a Júlia aparece nos stories, vocês perguntam sempre qual é o batom que a Júlia tá usando. Ela usa este aqui, que é o mesmo da Jéssica. Isso, esse daqui não tem erro. E a gente tem essas quatro cores, né, lindíssimas. O incolor, esse salmão, que é mais clarinho, pra quem não gosta, né, muito de... Olha aqui, gente. Lindíssimos, né? São lindos, é um mais lindo que o outro, não é? Dá até pra misturar alguma cor entre si também, não é? Também dá. Enfim, ele tem o volufiline, que é um ativo que resgata a perda de gordura. Sim, ele volumiza, não é? Isso, ele pode perceber que com a idade, os nossos lábios, eles vão ficando mais finos. Isso porque a gente vai perdendo gordura. O nosso rosto, ele vai perdendo gordura e vai caindo, né? A boca vai afinar. A gravidade é emplacada. Não tem jeito, não tem jeito. Não, tem jeito sim. É. Usando o glócio da madeira fúria. Exato, ele vai... Ele devolve um pouco de gordura. Essa camada de gordura que a gente vai perdendo com a idade. E além disso, ele tem 10 tipos de ácido hialurônico que hidratam profundamente os lábios. Também pra quem fez preenchimento labial e quer que o preenchimento dure, né? É importante hidratar os lábios, senão o preenchimento vai embora mais rápido. E sabe que uma coisa que eu percebi no uso, que ele é durável também. Uhum. Não é? Tu passa e ele dura. E a textura confortável. Maravilhoso. É o que eu tô usando, né? Ele não é colento, puxento, sabe? Ele tem uma textura bem confortável. É muito fácil de usar. Fica lindo. Vem nessa embalagem maravilhosa que tem LED, né? Prática. E tem espelho também pra gente aplicar em qualquer lugar. E essa embalagem linda aqui também. Em formato de ampula, né? Lindo. Muito bem pensado, porque esse ele volumiza na hora. Na realidade. Ah, esse é aquele que aumenta. É aquele que dá volume na hora. Isso. Tu já vai sentir na hora e teu lábio já vai aumentar. Ele tem o ácido hialurônico desidratado, microencapsulado. Esse aqui vem em cores ou não? Ou só pra dar volume? Só transparente. Só pra dar volume? Se o cliente quiser, né? A manipulação, como eu sempre digo, esse mundo de possibilidades a gente pode fazer como o cliente desejar. Tem uma peda pontinha, Jéssica. Eu posso usar esse aqui pra dar o volume e depois colocar este por cima pra dar cor? Pode, com certeza. Pode misturar, sim. Fica lindo, vai ficar com um bocão e ainda colorido. Pois é. Normalmente a gente fala aqui no programa sobre remédios manipulados, mas a matéria pura tem muita coisa na área da beleza também, não é? E da estética, não é? Sim, a gente tá sempre adquirindo novos ativos, pesquisando, testando e trazendo novidades pra essa área, né? Que a gente gosta. E o melhor, gente, a matéria pura, ela tem na sua equipe somente farmacêuticos. Então a gente tem uma orientação segura de vocês, não é, Jéssica? Seja no delivery, que daí a gente pede a informação através do WhatsApp, o telefone, não é? Ou então pessoalmente na loja, ali na Cristóvão Colombo, pertinho da Doutor Timóteo, né? Isso, Cristóvão Colombo 2009 e também temos estacionamento na Doutor Timóteo ali. É, e pra quem mora longe, gente, normalmente a gente procura a farmácia de manipulação mais próxima de casa. Vale a pena pedir pelo delivery, porque não tem igual a matéria pura, né? Eu sou suspeita, mas não tem mesmo. Semana que vem tem mais matéria pura pra vocês e, ó, vamos lá, volumizar os nossos lábios, não é? Porque não tem coisa mais feminina do que uma mulher com o lábio preenchido. Volumoso, não é? Vissoso e brilhoso. Exato. Né? Semana que vem tem mais.